Quem não gosta de fazer compras? Agora comprar algo que a gente ama e deseja é muito bom! Tudo bem, mãozinhas de terra? Tem novidades por aí? Mãozinhas, hoje abrirei, junto com o Vosmi C, uma caixa de compras de suculentas. Plantas suculentas que acabei de receber. Então, pra conhecê-las, fica comigo todo o vídeo, mãozinhas. Direi seus nomes, suas identificações. E também sabes, né, mãozinhas, que no final mostrarei a evolução de uma outra planta pra gente ver como ela está. Se tá chegando hoje e nunca me viu, prazer. Sou o Dudu Jardineiro, seja bem-vinda e bem-vindo. Vamos já abrir essa caixa, mãozinhas, pra ver as plantas belezuras que estão aqui dentro. Essa foi minha primeira compra nesse site, mãozinhas. Eu já o conhecia, mas nunca havia comprado. Se as plantas chegarem com qualidade, se foram bem armazenadas aqui com carinho, com certeza eu indicarei esse site e deixarei os dados dele aqui na descrição. Vamos já ver essas plantas? Bom, já gostei do cuidado, mãozinha. Será que belezinha? Vem aqui uma cartinha, mãozinha, explicando os cuidados que devem ser feitos. Olha, bem arrumadinho, viu? Essa foi a planta principal que me motivou a fazer essa compra nesse site. Imagina o que é isso aqui, mãozinhas? Imagina, né? Tirei todas elas, agora vamos abrir. As plantas realmente não sofreram, não foram amassadas, porque estavam protegidas com esses papéis por baixo e papéis por cima, além de estarem bem embaladas. Foi avisado no site, mãozinhas, que elas não viriam plantadas, mas mandaram aqui os vazinhos, olha, se a gente quiser continuar neles. Dá uma corridinha e curte esse vídeo, mãozinhas! É um segundo! Esses fininhos são os meus cactos melancia. Olha, mãozinhas, as plantas não parecem estar sofridas, não tão murchas, mesmo porque a viagem foi rápida. Acredito que elas ficaram no máximo 24 horas no pacote, mãozinhas. Foi bem rápido mesmo. Seu nome popular é cacto melancia, mas é um senécio, mãozinhas. É o senécio estapeliformes. Essa grandona também eu imagino que seja a minha eufórdia, mãozinhas. Essa aqui é eufórdia enterófora. Gosto dessa planta, viu, mãozinhas? Gosto, gosto. Eita, papel, 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 papel. Vai ter bastante papel aqui para eu limpar o vômito dos gatos. É, mãozinhas, gatos fazem tudo na caixinha de areia, mas vômito eles fazem em qualquer lugar, né? Não estão esperando. Mas está uma belezinha essa enterófora, mãozinhas. Olha aqui. Eita! Olha que muda fofa! Essa eufórdia, quando recebe bastante luz, suas pontas ficam alaranjadas, avermelhadas. Bem bonitas, mãozinhas. Mãozinhas, suas flores também são simpáticas, nascem em cachos. Amo, amo essa planta, mãozinhas de terra. Eba, eba! Essa redondinha, mãozinhas, é outra eufórdia. Só que essa é conhecida popularmente como a almofada de espinhos. Que é nada mais, nada menos que a eufórdia pulvinata, mãozinhas de terra. Olha, já tem uns espinhos aqui querendo me furar, mas não vão, não. Conhece essa eufórdia, mãozinhas? Ela é para fazer par com a minha equeveria, né? Ficarão as duas pulvinatas. Os espinhos, mãozinhas, são até agressivos. Inicialmente ela tem folhas, depois as folhas viram os espinhos. Ela vai enchendo de brotos na lateral, ficando o vaso cheio, cheio. E a planta mais linda ainda! Tem cachorros por aí, mãozinhas? Quer ver o seu belo au-au aqui nos vídeos? Então manda por favor a foto dele com o nome. Os links estão aqui na descrição. Hum, essa outra belezura aqui, vamos ver quem é. Acho. Já está me furando aqui, mãozinhas. Eita, deixa eu abrir aqui. Agressivozinho assim, tem cara de dragão, hein? E é ele mesmo, mãozinha de terra. E olha que belezinha, mãozinhas. Cacto, rabo de dragão. Seus espinhos são bem fortes, mãozinhas de terra. As flores desse cacto são lindas, podendo ser brancas, rosadas. E o fruto, mãozinhas, é comestível. Os dois brotinhos vieram soltos. Acho que deve ter caído na planta, já mandaram pra mim. E esse daqui é o que soltei agora na hora de desembalar. Mas vou plantar todo mundo, mãozinhas. Aqui eu já estou vendo quem é. Olha que belezinha. Essa coisa fofa aqui, mãozinhas, é um outro cacto rabudo, que é rabo de raposa. Mãozinhas, algumas plantas, alguns cactos, tem nome popular de rabo de raposa. Eu conheço esse e um outro tipo, que é bem diferente desse daqui. Mas será muito bem-vindo, pois rabo de raposa eu não tenho nenhum ainda. Não tinha, né? Agora já tem. Fofinho, né, mãozinhas? Aqui, mãozinhas, é outro cacto. Olha lá, é uma opuntia. Opuntia monocanta, mãozinhas de terra. Ela tem essa forma, assim, monstruosa. Olha que vai nascendo brotinhos por toda a planta, irregularmente, deixando essa forma monstruosa de ser. Amo, amo essa planta, mãozinhas. Se gosta do meu conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Toda semana, mãozinhas, posto vídeo novinho aqui. Assim, o Osmecer fica por dentro de tudo. E ainda ajuda o jardineiro aqui a comer suas couves de bruxelas. Não é comum receber brindes nas compras assim não, mãozinhas. Mas ganhei aqui um brinde, ó. Fofinho. Vamos ver quem é. Presente surpresa que a gente vai gostar é sempre bem-vindo, hein, mãozinhas? Olha que tiquinho. É um neném. Eita! Essa, mãozinhas, estou bem achando que é uma eufórbia. E é a eufóbia Richie. Quando ela crescer mais, eu vou ter certeza. Que é uma eufórbia, eu sei que é, mãozinhas. Só estou na dúvida se é a Richie, porque o tom está diferente. Mas pode ser pela viagem, ou eu não sei em qual luz ela estava cultivada. Mas é um brinde, mãozinhas. É uma planta gratuita. Fofa. Gostei, gostei. E se for a Richie, as suas flores, mãozinhas, são pequenininhas, mas são bem elaboradas. Se a gente prestar atenção nelas, elas são ricas em detalhes. E aqui está o meu grandão. Já está me espetando um pouquinho. Mãozinhas, faz tempo que eu queria esse cacto, viu? Bastante tempo. Nas lojas em que eu frequento, eu nunca o vi. E é ele, mãozinhas. Essa belezura de brasileirinho. Tirar essa papelaiada dele. Gostei da muda, mãozinhas. Está nos tons bons de amarelo. Essa planta, mãozinhas, sem sol, vai ficando cada vez mais verde. Então, precisa de bastante sol. Mas gostei desse cereus. Olha aqui que belezura. E é um cactão. Esse cacto, mãozinhas, vai ser assunto dos próximos vídeos. Combinado do... Na descrição, mãozinhas, vou deixar novamente os nomes das plantas com seus nomes científicos. Esse que eu já queria faz tempo é um cereus. Cereus iudemanianus. E é uma planta linda, linda, né, mãozinhas? Eba! Mãozinhas, essas plantas não estão desidratadas. Não sofreram muito. A viagem foi curta. Eu acredito que 24 horas, um pouco mais, apenas ficaram aqui presas nessa caixa. Pois esse site, mãozinhas, essa loja é aqui no meu estado mesmo. É apenas outra cidade. Mas a entrega foi bem rápida. De qualquer forma, vou hidratá-las. Vou usar, mãozinhas, a solução de água oxigenada, que é perfeita para enraizamento e para hidratar as plantas. Principalmente quando sofrem algum estresse hídrico. Essas sofreram pouco, mas sofreram. Então, bora hidratar. Se tiver dúvidas de como preparar e para saber tudinho para que serve, veja, veja esse vídeo aqui, mãozinhas. Preparado, pronto, só pulverizá-las. Prontinho. Aqui embaixo, mãozinhas, tem o botão valeu. Se puder fortalecer o canal, será muito bom. Mas se não puder, tá tudo bem. O ideal agora, mãozinhas, é deixar as raízes dessas plantas submersas em água por pelo menos 12 horas. Se você perceber que a planta está desidratada e murcha, deixe pelo menos 24 horas. Só vou fazer um exemplo com esse rabo de raposa lindo aqui. Só retira, mãozinhas, o excesso de terra. Não precisa retirar muito. Só o excesso mesmo. E deixe em água. Deixarei aqui a planta hidratando por pelo menos 12 horas. Mãozinhas, o importante é que as folhas não se encostem na água. Que somente as raízes fiquem em contato. A gente sabe, né, mãozinhas, que as plantas suculentas não gostam de ficar boiando na água. Então, para hidratar, só deixa as raízes. Combinado do... Pronto, mãozinhas de terra. Plantas hidratadas e cuidadas com sucesso. Todas essas outras, eu vou tirar o excesso de terra e colocar na água também por pelo menos 12 horas. Digo e repito. Se a planta estiver com cara de murcha, pelo menos 24 horas antes de plantar. Aí pode plantar e já regar e seguir a vida com a planta, mãozinhas. Olha, sem exceção aqui, todas essas plantas gostam de sol pleno. Podem aceitar a meia sombra, mas muitas até preferem o sol pleno. Principalmente esse brasileirinho aqui. Só que, mãozinhas, se a sua região for muito quente, talvez apenas a meia sombra, para alguma delas, já será bem bom. O site está aprovado. Não estou ganhando nada para fazer propaganda deles. Embora foram fofos de mandar até um brinde, nunca ganhei brinde, mãozinhas, que eu me lembre. Não. Já comprei outras plantas que vieram com problemas. Então a gente vai eliminando. Por isso eu vou divulgá-lo, mãozinhas. O site é suculentasolambra.com.br. Vale a pena comprar lá. Mas vou deixar o site e os nomes das plantas, como combinado, tudo aqui embaixo na descrição. E me fala, mãozinhas, qual ou quais dessas plantas mais gostou? Quais delas ou qual delas já tem por aí? Fala, fala para o Dudu que eu quero saber. Acho que o primeiro vídeo delas vai ser desse cacto brasileirinho lindo. Falei junto com o Vasomice o replantio dessa muda, dessa estaca e falarei tudo sobre ele. Agora é só continuar cuidando dessas plantas lindas, para que elas cresçam e enchem os nossos olhos de alegria. Mãozinhas, essa planta aqui, essa enterófora. Coisa linda, hein, mãozinhas? Ela vira praticamente uma árvore. Pode ter muitos metros de altura. Pode acreditar. E é uma planta suculenta. Sabia, mãozinhas, que pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir. Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Vou te esperar lá. Que alegria, né, mãozinhas? Sabe por quê? Porque plantas só nos faz bem. Melhora tudo dentro da gente. A nossa cabeça, o nosso coração, deixa a gente bem melhor do que a gente era antes de conhecer as plantas. Tenha certeza disso. Feliz daquele, mãozinhas, que tem a oportunidade de conhecer esse bem. E a gente conhece, né, mãozinhas de terra. Cacto Rabo de Rato. Falei tudo sobre esse cacto, mãozinhas? Aqui nesse vídeo. Se não viu, veja, veja. Só não vai reparar, mãozinhas, que o vídeo é antigo, hein? Esse caule maior é um dos primeiros que só continua crescendo. Tem mudinhas vindo aqui. Umas maiores. Outras bem pequenininhas, mãozinhas. É um cacto bem resistente e forte, mãozinhas. Eu já esqueci essa belezura no sol. Ele queimou as folhas. Fiz as podas. Já eu esqueci dias na chuva. Melou a planta. Tive que podar também. Mas ele aceita bem essas podas. E também brota com facilidade, mãozinhas. De qualquer forma, eu nunca desisti dele. Então, mãozinhas, não desista da sua planta. Jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva o amor incentiva. Pronto, 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 mãozinhas de terra. Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou de conhecer essas plantas novas que recebi? Já tem delas por aí, mãozinhas. Fala pra mim aqui nos comentários. E se ficou com dúvidas, pergunta também, que eu vou te responder. Me ajude ainda, mãozinhas, a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que, ó, sabem que vão gostar. Obrigado, Dudu, de coração, por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela, eu deixarei a indicação de outros vídeos, que sei que vai gostar de ver também. Florejos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.